Esperando a van para ir para Trancoso, aqui ó que pega Aqui é a praça que tem a igreja, é só descer E aí quem que acharam de arraial? Muito bom, muito bom, muito lugar para conhecer Muita opção de pousada, passeios, os preços melhores que a gente fez até agora Os preços do supermercado, restaurante, não é Só a questão da praia é que se a maré estiver alta, daí o mar é agitado Depois que a praia é mais alminha, tem que vir quando a maré estiver baixa Ou então ir para as praias lá de Porto Seguro Porque lá tem a praia da Coroa Vermelha que a gente foi Tem outras também, muito bom Queremos voltar né, para passar mais tempo E a casa que a gente ficou gente, ó Fechou, o Armando, muito gente ficou Para os proprietários Depois a gente passa o contato para vocês aqui embaixo E aí 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 muito quentinhos, muito, muita natureza, preço justo, bacana, tá tranquilo, né pessoal? Aqui são quatro, são três partes lá atrás de uma cozinha comunitária e aqui o nosso é um flatzinho que é cozinha com as camas, daí são quatro locais para dormir. A gente dorme num local que eu não durmo, que não tem na minha cama desde que eu sou criança, eu acho, olha que massa. Legal, né? Olha o seu João. Sim, eu espero. Muito bom! Parece aquele frego, né? Tem umas frutas ali, né? Não sei o que que é. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto